Ô, juro pra vocês que eu tô tentando fazer esse vídeo assim com o olho aberto, mas o olho tá assim ó, por causa da luz. Eu não sei o que acontece quando você tem o olho claro, porque assim é o teu olho, quando tem muita luz. Eu sei que tá meio nublado hoje, que não faz sentido o que eu tô falando por causa de luz, mas meu olho tá ardendo. Saudações galerinha do YouTube, eu sou o Portugui e tô começando aqui mais um vídeo pra vocês. Molecada, hoje eu quero fazer uma experiência muito, mas muito legal. Eu comprei uma coisa muito, mas muito legal pra gente jogar futebol. Ou tentar jogar futebol, né? Porque eu não sei se vai dar muito certo. Só que pra mim poder fazer isso, eu preciso da ajuda de um amigo meu muito importante e vamos ver se ele pode me ajudar. Porque normalmente ele não está em casa, né? Mas acho que hoje ele está em casa por um motivo. O seu veículo de locomoção está aqui, pode ser que ele esteja em casa. Vamos ver se os outros carros estão aqui, né? Porque vai que ele pegou o carro de alguém. Carro do Edu, ok. Carro do John, ok. E meu carro, eu não tenho carro, é verdade, esqueci. Ó, tem uma caixa aqui e eu acho que é pra esse nosso amigo que a gente vai falar agora. Vou até levar pra ele fazer uma boa ação, né? Agradar ele pra ele me ajudar, né? Tô entrando. Trouxe um presente pra você. Pô, obrigado, cara. Valeu. Tava querendo mesmo, eu adoro presente, sabia? Na verdade, isso é seu. Eu só trouxe pra você, só. Ah, isso é meu? O que é isso aí? É uma encomenda que eu estava esperando ser chegada, cara. Eu sei o que é isso. Olha só, meu novo chus. Esse cara tá que interesse louco. É da Adidas? É da Baby. Com Adidas. Olha só. Nossa, muito monstro, mano. Olha o que tem de diferente. Que da hora. Da hora mesmo, curti. Tem um zoinho, uma boca. Que louco, mano. Curti muito, sério. Bom, mas agora que eu deixei você feliz, você podia me deixar feliz, né? Você podia ter me deixado feliz se você tivesse comprado pra mim, né? Aí também você quer demais, né, amigo? Tá, mas como é que você quer ficar feliz, cara? Eu comprei uma coisa pra gente fazer hoje, nós dois juntos. Mas eu preciso saber de uma coisa antes. Você, senhor Afri, tem a roupa de goleiro ainda? Vixi, a roupa de goleiro. Ah, não acredito. Não acredito que você perdeu ela. Cara, é que veio uma gringa uma vez aqui. Você vai falar que ela gosta de futebol. Gostava, ela é fã do Cristiano Ronaldo. Ah, mas a roupa não é do Cristiano Ronaldo. Ela era fã do Neymar. Mas a roupa também não é do Neymar. Eu sei, a roupa era do Afri, hein? Ela também era fã do Afri. Ele não tem mais, quer ver? Calma, está por aqui, cara. Cadê minha roupa de goleiro? Eu tenho ela, eu sei que eu tenho. Eu vou deixar você procurando. Tá. E eu vou mostrar para o pessoal o que eu comprei para nós dois fazerem junto. E daí depois eu mostro para você. Tá bom, então. Fechado? Fechado. Eu sei que você está morrendo de curiosidade e quer saber logo o que é esse negócio. Mas eu quero contar uma historinha bem rapidinho para vocês. Para vocês entenderem o que é. E para muita gente entender o que é isso. Porque pode ser que tenha gente que não saiba. Isso mesmo. Tem uma empresa que se chama Marvel. E ela criou os heróis. Capitão América, Hulk, Iron Man. Um monte de gente. Eu estou até bugando o inglês porque eu falei Iron Man. É Homem de Ferro para o pessoal do Brasil. E saiu um filme recentemente chamado Guerra Infinita. Onde eles lutam contra um vilão chamado Thanos. E esse Thanos. Ele é muito poderoso. E ele tem uma arma. A manopla do infinito junto com as joias do infinito. Olha isso aqui. Eu comprei uma manopla do infinito. Mas eu não comprei só uma. Eu comprei duas, molecão. Aí eu fiquei pensando. Pô. A manopla do infinito é uma luva. E goleiro usa luva. Você já deve estar ligado tudo, né? Então hoje a gente vai ver se consegue ou não defender uma bola de futebol com a manopla do infinito. Agora vamos ver se o nosso amigo conseguiu encontrar a roupa de goleiro dele para a gente poder fazer isso. Porque se a gente não tiver um goleiro, não sei como que a gente vai fazer. Eu também quero testar para ver se eu consigo defender. Então primeiro eu vou dar para ele, já que ele é o goleirão, né? E depois eu vou tentar testar ela para ver se consegue ou não defender uma bola de futebol. Vamos ver se o Thanos defenderia uma bola de futebol. Eu acho que ele destruiria se é tipo, ó, ele estrala os dedos e já destrói tudo. É, quem não viu o filme não vai entender, né? Estou dando spoiler. Opa, deixa eu ficar quieto. Bom, vamos levar para ele e vamos ver o que ele acha. E aí, meu amigo, conseguiu encontrar? Não, eu estava olhando o meu tênis ali de novo. Você não procurou ainda? Não, tem que procurar. Tá, eu vou te ajudar, mas ó, eu quero te mostrar uma coisa. O quê? O que goleiro usa para jogar futebol? Vamos ver se você é esperto, né? Para ver se você é um bom goleiro também, né? Chuteira. Também. Uniforme. Também. Luvas. Sim, olha as luvas que eu trouxe hoje para você defender. Que louco, mano. Caraca. Tá ligado que é só o estalar de dedos assim, né? Não pode falar, o pessoal que não assistiu o filme não sabe o que aconteceu. Tá dando spoiler. Isso tem no trailer, Bista. É verdade? É. Então não dá bem. Que da hora, ó. Fala para mim, você acha que o Thanos conseguiu defender uma bola de futebol? O Thanos sim, né? E eu já... É outra conversa. Agora o Thanos de boa para ele. Então vamos testar. Vamos ver se você conseguiria defender uma bola de futebol com isso aí. E depois eu também faço o teste. Você chuta e eu tento defender. Fechado? Tá. 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 Antes do pessoal ficar reclamando, isso aqui não abre, tá? É fechado. Então você vai ter que defender meio que no soco. Mas é só assim, eu sou da destruição, cara. Para com isso, vai quebrar a parede. Não vai, é molinho aqui, é. Ai, tá. Vamos procurar o seu uniforme. Você tá gostando das Jovem do Infinito mesmo, né? Lógico. Bom, vamos fazer uma disputa assim, legal. Vamos ver quem consegue defender mais com a luva do Thanos. Eu vou fazer assim, eu vou chutar três chutes primeiro e depois você chuta três em mim. Tá. A gente vai fazer cobrança de falta, então mais afastado aqui. E depois pênalti. Fechado? Fechado, então. Três chances de cada um, uma rodada. Vamos ver quem consegue defender mais com a luva do Thanos. Lógico, eu tenho roupa de goleiro, você não tem? Segundo ele, ele acha que é o goleirão, né? A gente vai testar isso hoje. Então vai lá, frio. Vou cobrar de leve, hein? Vamos, mano. O cara nem se forçou. Foi com a luva. Agora eu vou chutar pro gol mesmo, hein? Só se eu testar você. Oh! Eu quase acerto o ângulo. Faltou um pouquinho, na verdade, né? Vou lá, vou chutar pro gol. Agora. Prefiro nem comentar, né? Acho que é melhor me garantir no gol. Vamos energizar a luva. Vou defender só no soco, hein? Quero ver se ele vai defender no soco, se a bola vai por baixo. Impossível. Posso? Pode. Ah, soco do Thanos. Você viu aqui, soco? Ah, garoto. Porque essa luva aqui não vai passar nenhuma. Ah! Curtiu, né? Pelo menos o chute está bonito. Ah, gente. Vocês viram que eu chutei bonito, né? Pelo menos o chute foi legal. Foi da mira certa. Foi no gol. Na moral, é muito louco defender com isso aqui, velho. Vamos fazer o seguinte. Já que ele chutou melhor que eu, eu quero chutar mais uma vez porque ele nem teve esforço pra chutar. E ele também chuta mais uma. Vamos fazer mais uma rodada de chute livre. Aí depois a gente vai pro pênalti. Pô, mas é muito da hora defender com isso aqui, velho. Na moral. Vou chutar pra você tentar defender, hein, amigo. Tá. Vamos ver, né? Vamos ver se eu vou usar luva agora, né? Porque da última vez nem consegui usar. Vamos ver se ele vai defender com a mesma habilidade que eu tive ali. Acho que não, né? Você viu? Eu ativei o poderzinho do Thanos ali e deu certo. Preparado? Preparado. Então, né, gente. O que aconteceu? A câmera me atrapalhou. Vou chutar mais uma. O que você acha? Vai, vou chutar. Meu Deus do céu. Foi muito feio. Não, não. Não, vou me redimir. Vai. Vou chutar sem brincadeira agora. Vou chutar de verdade. É assim que se cobra, moleque. É assim que se cobra. 1 a 0 pro pai, hein. Agora eu quero ver se você vai defender, Caludo. Vou chutar pra você defender. Caraca, o senhor não foi igual a fim. Pô, não é da hora? Parece que o negócio tá aí voando. É, o negócio é muito... Sei lá, velho. Tá 1 a 0 pra mim. Ela é uma mortete, tá ligado? Ela é uma boa. Não foi com a luma, mas foi a defesa. Bom, fiz um ponto. Agora é a vez do Afri. Vamos ativar as joias do Infinity de novo, que eu vi que aquilo ali dá sorte. Vamos ver se eu consigo defender todas. Eu tô na frente. Tem que manter na frente. Editor, energiza meu pé aí, vai, energizando. Quase, hein. Foi quase. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Caraca! Cara, que esse soco aqui eu não perco nenhuma. Tô com o poder do Thanos. Foi a câmera, rapaz. Foi a câmera. Pera aí. Fala nesse resultado da tua câmera. Foi a câmera. Mais um chute, né? A câmera ali, ela criou uma energia, como vocês puderam ver aí. E empurrou a bola, cara. Sai, 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 que é sua, Safarei! Aqui, ó. O negócio aqui, ó. 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 Rapaz, cheguei igual o Thanos no filme. Acabei com o Zingador. Mentira. É, o Zingador vai acabar com ele depois. Ó, mano. É muito louco defender com isso aqui, velho. Você não tá ligado. É muito massa. Você pode dar um socão na bola. Sem medo nenhum, sem machucar a mão. Agora, vamos para as cobranças de pênalti. Agora vai ser interessante. Então agora a gente vai testar pra ver se realmente ela ajuda na hora de defender. Vamos ver, né? Bom, então vamos lá. Chegou a hora do pênalti. Mano, vou agarrar esse negócio. Já ganhei lá na cobrança de falta. Agora é hora de ganhar o pênalti. Parado, meu amigo? Lá vai, hein? Ah, mano. Toma! O cara tá conhecendo onde eu bato o pênalti. Tá ligeiro esse menino. Tranquilo. Tranquilo. Vamos fazer agora. Vá, vai, hein? Quero ver. Caraca! Você enganou, hein? Olhou de um lado e chutou no outro. Não vale. Tá achando que eu vou cobrar pênalti do mesmo jeito? Já que eu fiz esse, pra me redimir, vou tentar de calcanhar. Ou de letra. Vou tentar dar de letra. Preparado? Vou tentar ajeitar bom com mais carinho aqui. Esse aqui vai ser o pênalti. Se eu acertar, eu vou entrar pra história. Por que que eu invento as coisas? Bom, tô com dois pontos. Fiz um pênalti agora e tento a cobrança de falta. É só defender que eu ganho. Ó, vocês viram que na defesa aí eu ativei o modo tanto, foi um pouco melhor. Agora eu vou ativar o modo é herói, moleque. Você vai ver que vai ser só um chute, ó. Lindo. Oxi. Vamos aí. Tá escolhendo a bola agora. O cara tá achando que é profissional agora, que é da paradinha. Não fez paradinha não, rapaz. Vamos! Vem, pode juntar, vai. Que isso, precisa ter tanta agressividade assim não ali. Não dava também. É, meu amigo. Não deu pra frio não, hein. Quem sabe da próxima. O cara quase derruba a minha câmera. E aí, o que você achou? Fala aí. Gostou ou não de defender? Então, eu acho que pra você é melhor, porque seu braço é mais gordinho, aí enche mais do que a luva, entendeu? Tipo o Thanos, o Thanos é meio gordinho assim que nem você, entendeu? Ele não é magrinho que nem eu. Aí, foi por isso que eu não consegui ser um bom Thanos. Agora se você colocasse de uma aranha pra defender, aí você ia mudar mortal. Ah, é? Então, vamos fazer assim. Se esse vídeo tiver muito like, eu prometo que trago outra luva pro Afri pra gente fazer os desafios. Fechado? Fechado. Cadê o negócio, mano? O quê? Quão forte que dá pra dar um soco nela? Nossa! Ativou a ideia. Mais um desafio? Vamos! Vamos ver quem consegue acertar o travessão dando um soco com a luva do Thanos. Vamos ver se essa luva é tão zica assim mesmo. Então, vai lá. Já que ele deu a ideia da gente testar o soco, vamos fazer a disputa aqui pra ver quem consegue acertar o travessão dando um soco aqui com a luva do Thanos. Cada um vai ter duas tentativas que vençam melhor. Lembrando que nas defesas eu ganhei. Quem sabe o Afri pode empatar agora. Fechado? Vai lá, boa sorte. Daqui onde eu tô, eu sou a linha. Pode? Pode. Ah, foi muito fraco. O negócio aqui eu aprendi aqui, ó. Você ativa as joias. Aí você... Será que ele deu a dica, né? Essa foi quase, hein? Já que a gente tava usando o braço direito, eu vou usar o braço esquerdo que é o braço certo. Acho que é por isso que a gente tá errando. Ai, passou perto! Tá me copiando. Vamos fazer assim, já que ninguém acertou nas duas chances, vamos fazer mata-mata. Quem acertar primeiro ganha. Fechado? Fechado. Boa sorte, vai lá. Eu tô achando que é a bola. Vamos usar a bola na final da Champions League, pra ver se dá sorte. Ai, que droga! Pensei que o português tava falando da bola de futebol, mas falando da bola ele. Meu Deus. Eu ia dizer demais. Lá vai, hein? Ah, eu tentei dar uma caída. E o nome é John Cena. Ah, que tipo, eu tô falando! Ô, tu vai matar a luva. Quase explodiu o chão, você viu? O cara quase explodiu aqui o Orlando. É isso, rapaziada. Ah, duas vezes! O cara acertou. Meu Deus. Bom, mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aqui da luva do Thanos. Como eu falei pra vocês, se vocês querem que eu traga mais luvas aqui, mano, estoura o like pra nós. Estoura, menino, estoura. E não esquece de se inscrever no canal e mandar um vídeo pros amigos, beleza? Se tiver a meta de 80 mil likes, eu prometo que eu trago mais uma luva de goleiro pra vocês. Fechado? Quem sabe, se vocês curtir muito essa ideia, eu posso trazer uma série enorme trazendo luvas de goleiro diferentes. O que vocês acham? Mas vai depender de vocês. Mais uma travessão! Meu coitado, você vai até ir embora! Vai entender, né? Será que ele tá com sorte ou hoje é o dia da sorte? Vou chutar uma vez. Deixa quieto.